Quando você entende que você já tem tudo, o que você pode ter medo? Porque quem tem Jesus, vai ter medo de quê? O que poderá te fazer o homem? Tirar a sua vida? Quem tem Jesus, tem a vida. Você precisa aprender a ressignificar as suas dores, pensar de forma certa a respeito de tudo, até nos momentos mais difíceis que você enfrentar. E o apóstolo Paulo estava dizendo. No versículo 12, Filipenses capítulo 3, ele fala, Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha só. Mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, o homem que está em processo de perfeição foi conquistado por um Jesus pelo Cristo perfeito. E ele sabia que ele estava num processo. Ele tinha convicção que ele não tinha alcançado a perfeição, mas ele estava no caminho. Ele tinha o perfeição que ele